Olha, faz um salve aí Tá com capacidade Hã? Olha aí, olha aí O Johnny tá com menos peso seu Hã? Ele tá com 3 Ele tá com 3 Você é mais leve que eu Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ele tá com 3 Você pode voltar Ele tá com 2 Você deve ficar em 5 Um salve aí É a minha É a minha Boa noite. 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 Boa noite.